As áreas de história da tecnologia vai tomar um rumo diferente aqui. Nós vamos falar de um estúdio de cinema, mas não é qualquer um, não. É a Pixar, que virou sinônimo de animação de alta qualidade. E tem uma origem que envolve algumas pessoas bem importantes. Mas antes, deixa o joinha de sempre, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e toca no sininho para não perder os próximos envios por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história da Pixar. O nosso episódio começa em 1974 com um grupo chamado Computer Graphics Lab, que é formado no New York Institute of Technology pelo empresário e pesquisador Alexander Schur, com o objetivo de criar o primeiro filme do mundo de animação feita por computador. Isso não aconteceu dentro desse estúdio e nem nos próximos 20 anos, mas chamou a atenção de alguns cineastas da época pela ambição, e nomes muito talentosos envolvidos. O grupo conseguiu produzir em 1979 um curta-metragem bem bizarro e ousado, usando animações produzidas com a ajuda de um computador. E no mesmo ano, alguns desses profissionais foram contratados por ninguém menos que George Lucas, o criador da franquia Star Wars. Os animadores Ed Catmull e Alvy Ray Smith, que são nomes lendários nesse setor hoje em dia, foram para a divisão de computação da Lucasfilme, focada em desenvolver tecnologias feitas em computador para o cinema. E a primeira sequência de um longa-metragem que foi totalmente animado em computador, ou CGI, é da Lucasfilme e veio em 1982, em Star Trek II A Ira de Khan. É a cena que mostra o efeito Gênesis de terra à formação, com o planeta inteiro tendo a sua estrutura modificada. Nos dois anos seguintes, a equipe ainda lança a primeira paisagem, feita por computador em alta resolução, The Road to Point Reyes, e uma espécie de piloto de Adventures of Andre and Wally B, um curta-metragem que foi considerado um dos grandes marcos da indústria, por mostrar que sim, já era possível fazer coisas nesse nível de textura e movimentação. O material foi apresentado na edição de 1984 da SIGGRAPH, uma conferência da área de computação gráfica, e foi um sucesso. Aliás, esse foi o primeiro projeto de um animador chamado John Lasseter, que deixa de ser freelancer para a empresa e passa a integrar a equipe como designer de interfaces. A gente vai falar mais dele, inclusive, das partes ruins, um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Mas nesse mesmo evento, a Lucasfilm apresenta ainda o protótipo da Pixar Image Computer, um hardware customizado, que seria mais indicado para lidar com som e gráficos na produção de animações. Naquele período, o processo era lento, era caro, complicado, e feito em computadores que ainda eram limitados em muitas coisas. Alguns dos favoritos para uso em animação eram o Commodore 64 e o Macintosh original, mas a criatividade dos animadores era muito mais do que o processamento permitia. Em seguida, o grupo trabalhou em sequências que exigiam efeitos elaborados e que envelheceram muito bem até hoje, como a cena do cavaleiro em O Enigma da Pirâmide. E o George Lucas não tinha mais como segurar essa equipe. Em 3 de fevereiro de 1986, a divisão de computação se separa da Lucasfilm, com o financiamento de um tal de Steve Jobs. Esse é o nascimento de uma empresa independente, a Pixar, que na época tinha somente 40 funcionários. O Jobs ficou como principal investidor, mas os animadores e designers também tinham uma porcentagem da empresa nesse início. E também nessa época, o Jobs estava muito mais interessado nos softwares que eram desenvolvidos pelo estúdio e também na possibilidade de comercialização deles. Mas os curtas que surgiram eram simplesmente muito bons e o empresário acabou financiando vários do próprio bolso em paralelo. Quem trabalhou por lá nessa época conta que o cofundador da Apple tinha muito respeito pelos animadores. E vale lembrar que esse período é bem curioso. Foi logo depois que o Jobs foi forçado a se demitir da Apple, que foi a empresa que ele mesmo ajudou a fundar e gerenciar. Uma história que a gente já contou em detalhes aqui no quadro. E sob essa nova direção e nome, a Pixar começa a colaborar com outro nome que vai aparecer com frequência aqui, a Disney. E a primeira parceria dos dois estúdios é com o CAPS, sigla para Sistema de Produção de Animação por Computador. Um conjunto de tecnologias de desenvolvimento de vídeos animados que reduzia muito o tempo de produção e permitia cenas mais complexas a partir de, por exemplo, colorização de desenhos digitalmente. Alguns anos depois, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus foi o primeiro filme totalmente criado por esses processos digitais. 86 marca ainda o lançamento de Luxor Jr., primeira criação finalizada do John Lasseter e que foi exibida na SIGGRAPH daquele ano. Esse foi o primeiro curta animado por computador e em 3D a concorrer a um Oscar na categoria de melhor curta animado. A produção foi revolucionária no campo de imagens geradas por computador pelos efeitos de luz e sombra e a aplicação de uma narrativa simples, mas que trazia emoções humanas a um objeto antes parado. Ela não foi a primeira a fazer isso, lógico, mas com aquela qualidade de renderização em 3D era assim a primeira vez. E a Luxor, claro, é a famosa luminária da Pixar, a mascote da empresa e presente em todo o início de projeto do estúdio. No final dos anos 80, a Pixar continua fazendo trabalhos cada vez mais ousados como Red's Dream e Teen Toy e, segundo, ganhou o Oscar de melhor curta de animação, o primeiro de muitos e muitos prêmios do estúdio. Ao mesmo tempo, ela vai desenvolvendo mais ferramentas internas para animação, como o sistema de renderização Render Man e o sistema de animação e modelagem de personagens Marionette. O Render Man é, inclusive, comercializado com estúdios interessados, porque ele também facilitava muito o trabalho de criação de efeitos, gerando aí uma outra fonte de renda para a marca. E projetos com efeitos visuais possíveis graças a ele incluem alguns nomes que talvez você conheça. Animações como Aladdin e o Rei Leão e longas como Exterminador do Futuro 2 e Jurassic Park. A Pixar começa até a fazer comerciais para a televisão, começando por uma propaganda de suco de laranja da marca Tropicana. Isso foi tornando a equipe mais experiente em projetos rápidos e foi estabelecendo também uma rede de contatos que é muito importante nesse mercado. Virando a década, a Pixar continua recrutando grandes nomes em início da carreira, como o Andrew Stanton, que roteirizou grandes sucessos no futuro e dirigiu vários outros, e o Pete Docter, que hoje é o chefão do estúdio. Mas esse crescimento também significa que ela precisa focar em alguns setores. E por isso, o Jobs vende a divisão de hardware para a V-Consistence. Esse setor até que era bem interessante, mas não vendia bem o suficiente. Em 1991, marca o ano em que a Pixar começa a realizar o sonho lá do grupo dos anos 70. É o início da produção de Toy Story. E agora a gente dá um pequeno salto de quatro anos, porque foi nesse tempo que a Pixar ficou só desenvolvendo o seu primeiro longa-metragem e perdendo muito dinheiro no processo. O Jobs até considerou vender o estúdio, mas executivos do ramo do cinema fizeram ele desistir da ideia, porque o próximo projeto parecia ser um sucesso. E em 22 de novembro de 1995, estreia nos cinemas Toy Story. Ele abre em primeiro lugar de bilheteria, o que já era uma surpresa, e graças a relançamentos, termina o ano com uma produção que mais arrecadou com ingressos, fazendo mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo, e superando o duro de matar 3, 007 contra a GoldenEye, Pocahontas e Batman Eternamente. O filme revolucionou por vários motivos, inclusive mostrar que gráficos gerados por computador não eram mais só um recurso para uma cena ou outra. Tudo podia ser feito por ele, das paisagens aos personagens. E a animação desse projeto era bem complexa, feita em vários passos. Primeiro, eram feitos storyboards com desenhos de cada cena. Depois, os personagens ganhavam alguns moldes de argila ou então desenhos 2D no computador. Com essa base, os animadores adicionam as articulações, o movimento, as ações, e só depois as cenas são organizadas e os novos retoques são feitos em cor, brilho e sombra. O filme foi indicado a três Oscar, inclusive de roteiro, um feito então inédito para animações. E o diretor, John Lasseter, ainda recebeu um prêmio especial pelo pioneirismo. Toy Story virou jogo também para várias plataformas, desenvolvido pela Traveler's Tale e... Aqui a gente precisa dizer que o filme envelheceu um pouquinho. Não porque ele é um filme ruim, muito pelo contrário, mas porque a evolução gráfica de 95 para hoje foi tão grande que faz aquele primeiro parecer um pouco datado. Mas não é não, viu? Aliás, tem também uma controvérsia. O brasileiro Cassiopeia, de fevereiro de 96, teria sido o primeiro com modelos totalmente feitos no computador, sem usar bonecos de argila ou filmagem de referência. Mas dificuldades na finalização e distribuição fizeram o projeto ficar quase desconhecido do grande público. Mas fechando o ano da Pixar, ela faz ainda em 95 a sua oferta pública de ações, sendo a maior do ano nos Estados Unidos e passando até a da Netscape, que tinha o navegador mais usado do mundo naquele período. Foi com essa movimentação de mercado que o Jobs virou um bilionário. O segundo trabalho da Pixar nasceu três anos depois. É o Vida de Inseto, que estreou depois do curta-metragem Gary's Game. E aí virou tradição. Ter um curta da Pixar sem relação com o filme principal, exibido antes do longa. Já em 99, estreia Toy Story 2, a primeira sequência da empresa, introduzindo novos personagens e continuando a história de sucesso de Buzz, Wood e companhia. Nessa segunda metade da década de 90, aliás, a Pixar larga os comerciais de TV para se focar nos filmes e curtas, introduzindo aos poucos o seu próprio processo criativo, em que a equipe principal de cada projeto assiste e faz crítica nos projetos uns dos outros. Para o ano 2000, a principal novidade é a mudança de sede para Emeryville, na Califórnia. Já os lançamentos incluem sucessos como Monstros S.A., procurando Nemo, Os Incríveis e Carros. Além disso, é aí que ela fortalece a parceria com a Disney. A gigante começa a perceber a força dos personagens da empresa, que virava um sucesso e atração nos parques dela. Mas em 2004, as duas parceiras brigaram feio por causa de alguns termos de contrato na parceria. Depois de muitas reuniões e até a criação de um estúdio rival pela Disney, o Circle 7 Animation, elas retomam a parceria logo depois, sob novas condições, que dão mais liberdade para o estúdio de animação. Para você ter uma ideia, antes a Pixar era obrigada a lançar os filmes em novembro, para não atrapalhar o período de verão norte-americano, que era super lucrativo para o Mickey. E toda essa confusão acaba em janeiro de 2006, quando a Disney simplesmente compra a Pixar por cerca de 7,5 bilhões de dólares, ou seja, anos antes de Marvel, de Star Wars e da Fox. Com essa mudança, os já veteranos Ed Catmull e John Lasseter também assumem cargos de direção no estúdio de animação da nova dona, e o Steve Jobs vira um dos principais acionistas individuais da Disney. Só que nesse momento, ele deixa os cargos na Pixar e vira só membro do conselho, já que ele estava 100% focado na Apple e no lançamento do ano seguinte, que seria um tal de iPhone. E essa transição foi boa para os dois lados. Ajudou a Disney a se modernizar, a incorporar novas técnicas e processos de trabalho, e ajudou a Pixar a ter uma gigante por trás financiando e dando visibilidade. De casa nova, a Pixar fecha a década com os ótimos Ratatouille, Wally e Up, primeira animação que abriu o Festival de Cannes. Em 2009, ela recebe um prêmio no mesmo evento por contribuições para a indústria. Na década de 2010, a Pixar foi extremamente produtiva, mesmo que nem todas as produções tenham sido aquele sucesso de público e de crítica. Por isso, a gente vai citar essas produções um pouco mais rapidamente. E eles são divididos em duas categorias, as sequências das franquias já existentes e as histórias originais. Entre as continuações temos Toy Story 3 e 4, Carros 2 e 3, Os Incríveis 2, Universidade Monstros e Procurando Dory. Os originais incluem Valente, O Bão Dinossauro, Divertidamente e o Excelente Viva, A Vida é uma Festa. Precisando se modernizar, em 2012, ela aposenta o Marionette e cria um novo sistema interno de animação, o Presto. E cinco anos depois, ela lança o Pixar in a Box, uma série bem legal de cursos de animação, em parceria com a Khan Academy. Mas em 2017, também é um ano em que surgem várias denúncias contra o John Lasseter, que foi acusado de comportamento inapropriado e assédio contra funcionárias durante anos. A licença de dois meses que ele mesmo tirou virou demissão no ano seguinte. E 2018 é quando o Ed Catmull também sai, mas para se aposentar, e o Pete Docter assume como chefe criativo, que é o equivalente ao CEO, um cargo que ele ocupa até hoje. Em 2019, nós temos o lançamento do Disney+, com vários projetos antigos e novos da Pixar no catálogo, além de vários conteúdos originais com bastidores e também documentários. E os longas mais recentes da empresa são Dois Irmãos, Soul, Luca e Red. E infelizmente, esses últimos ficaram sem a exibição tradicional nos cinemas, como medida de segurança contra a pandemia. Ao todo, a Pixar já tem 23 Oscars, 10 Globos de Ouro, 11 Prêmios Grammy e praticamente um selo de qualidade em cada um de seus filmes e curtas. E essa história da Pixar? Um estúdio que começou lá, pequenininho, como um departamento do George Lucas, foi comprada pelo Steve Jobs, vendida para a Disney e hoje essa gigante dos cinemas. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição. E não se esqueça que esse é só um resumo, só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!